Quarto Round BDA Estamos aí com uma entrevista bolada pra chegar agora Um moleque que eu admiro pra caramba Eu que já acompanho a saga dele desde 2016 Já fazem 4 anos que eu acompanho a história desse moleque Mas eu também, como vocês, gostando de conhecer a vida dele mais a fundo Ele, Nicolas Walter da Silva, mano Flow dinamite, velho Vamos chamar ele pra cá, vamos chamar ele pra cá Olha que coisa linda Brasil inteiro tá te assistindo, lindão Caralho, mãe Tô na TV Aí galera, todo mundo mandando um salve pro Nicolas Walter aí no chat, mano Família, tô acompanhando o chat aqui, hein Brabo demais, e aí Guerreiro, como que tu tá, irmãozão? Mano, tô bem, velho Graças a Deus, tô cada vez melhor assim, né Tinha passado mais ou menos um ano aí sem lançar música Sem fazer nada, sem batalhar YouTube parado e eu voltei com tudo agora E mano, tô cada vez melhor, tá ligado? Porra, velho Não tinha percebido essa sua ausência de um ano Você ficou um ano sem fazer nada? Mano, fiquei mais ou menos um ano, é Quase um ano aí sem ir pra São Paulo Sem fazer nada, tá ligado? Parado mesmo Caraca, velho Mas nada paralelo fazendo? Simplesmente deu um tempinho pra você dar uma respirada Voltar mais forte, é tipo isso? É, mano, tipo isso, tá ligado? Eu tava meio desacreditado pra falar real Dos meus próprios trampos, tá ligado? Do meu desempenho em batalha Então eu meio que... Eu dei uma de coruja, tá ligado? Me afastei um tempo pra voltar Pra voltar na base E agora eu tô com tudo, mano O bagulho tá doido Eu não tinha percebido essa sua ausência, mano Não sei se é porque Eu sempre vejo sua cara nas redes sociais Mas eu não tinha percebido isso, mano Pode ser O Instagram eu sempre deixei ativo É mais as outras paradas que eu trampo mesmo Youtube Batalha de rap no geral Música, tá ligado? Bota o fé, mano E eu vi que você lançou uma agora Com a Winnet E o pessoal ali, mano Né? Hip Hype Com o Tavinho, né? Isso, isso Eu, Tavinho, o Winnet O... Haze E mais alguém que eu não lembro agora Porque a gente fez tudo num dia só, né, mano? Cara, mas você mandou bem zaço, velho Curti pra caralho Essa música, velho Parabéns aí, brother Pô, tamo junto Tamo junto E, mano Conversa com a gente aqui, cara É... Como que foi, velho Pra você É... Conseguir Chegar onde você chegou Porque você é um ícone, né? Do Rio Grande do Sul Todo mundo Fala de Batalha de Rima E fala do Rio Grande do Sul Já se fala de Nicolas Walter da Silva, mano Você é um cara... Você é um cara que conseguiu Criar uma identidade muito forte Representando o seu estado Tá ligado, mano? A galera quer saber, mano Como que começou, velho Como que foi o início da... Cara Da jornada do rap do Nicolas Tipo assim, mano Quando eu tinha 13 anos, tá ligado? Mais ou menos a idade do Tavim É... Eu tentava mandar umas rimas, tá ligado? Tentava fazer freestyle Porque meu irmão mais velho fazia Meu irmão mais velho Tinha um grupo de rap aqui no Rio Grande do Sul Desde 2009, 2010 ali Das antigas E... Isso E ele batalhava também, tipo Na batalha... Primeiro ele batalhou no Entrebar Que é uma batalha que rolava em Porto Alegre Toda quarta-feira E... Depois que acabou Ele começou a batalhar no mercado A batalha do mercado Pra quem não sabe É a batalha mais antiga Aqui do Rio Grande do Sul Tá ligado, mano? Em funcionamento Eu acho que não é mais antiga Tem uma em Pelotas Talvez que é outra cidade Que seja mais antiga Mas a batalha do mercado de Porto Alegre É a mais antiga em funcionamento Então... Mano Eu rimava com um amigo meu Chamado Antônio, tá ligado? Antônio Madri é o nome dele Ele nem batalha mais até E a gente começou no mesmo dia Tá ligado? Eu e ele A gente via a batalha na internet Rimava nas festas No canto Assim Porque não era muito modinho ainda Ninguém conhecia, tá ligado? E a gente rimava entre nós Até que um dia a gente pensou Pô, mano Vamos batalhar, tá ligado? Vamos ter coragem de botar o nome Nas batalhas aqui de Porto Alegre Que a gente já tinha visto que tinha E daí a gente colou Pra olhar a batalha do mercado E a gente não teve coragem De se inscrever, tá ligado? A gente ficou meio acanhado assim Porque, mano Porra Eu não sabia que ao vivo Botar a cara numa roda Era tão foda Com 100 pessoas te olhando, tá ligado? Muito difícil, muito difícil, velho Nossa, velho E daí a gente ficou um mês indo olhar Até que a gente arrumou coragem, tá ligado? Pô, vamos botar o nome Chegou na frente da Aretha Que era apresentadora Eu não consegui falar meu nome, tá ligado? O meu amigo teve que falar por mim Porque eu não tive coragem Pra falar, pra me inscrever Que eu tava muito nervoso E a partir do primeiro dia Eu cheguei na semifinal Da batalha do mercado E nunca mais parei, tá ligado? Colei em batalha Fui indo Dez meses depois Eu tava no nacional Daí minha vida mudou, tá ligado? Dez meses de freestyle Você conseguiu ir pro nacional? É isso aí, dez meses Mano do céu, velho E você já chegou com personalidade já, cara Porra Então, velho Eu fui crescendo ao longo do nacional no dia Porque eu cheguei meio nervoso Se você olhar a batalha lá Eu, Vieira e TH Pô, eu tô reprimido ali Tô nervoso Cid, tá ligado? E foi um bagulho, tipo De eu ir crescendo ao longo do dia mesmo Eu encontrei marechal Vários bagulhos me encorajaram Então, tipo assim No final eu consegui fazer uma batalha Foda contra o Cid Assim, na minha visão Eu consegui dar meu melhor mesmo É uma... Caraca, velho Olha, família Isso é pra vocês entender Que quando uma pessoa consegue energizar O sonho dela Ela chega É isso aí O Nicolas Walter Ele tem uma história parecida com a do Big Mike, velho O Big Mike também, velho Em, tipo, pouco tempo de freestyle Ele foi representante de São Paulo Nacional, velho Pelo educante Naquela final histórica Nossa Acompanhei tudo Foi muito foda, velho Foi demais Então, velho Pra você ver Se você é um MC E você tem foco Você treina E você tem coragem E tem vontade Você consegue Mano, tu chega, velho É, velho E, cara Seu irmão, então Basicamente Foi a sua inspiração Pra começar no rap Meu irmão mais velho Sim, com certeza Você se espelhou bastante nele Como que é o nome dele? É, Jefferson Jefferson Walter Ele tá morando em Floripa Hoje E tudo mais Foi ele o início aí O primeiro que eu vi rimando Pessoalmente O primeiro que eu vi Que é em batalha Por causa dele Eu conheci o Emicida Conheci o Orochi Ele me mostrou o Orochi E também é outro mano Que me inspirou pra cacete Tá ligado? E quando você foi batalhar Contra o Orochi Você já era super fã dele Nossa Eu ainda Tipo assim Quando eu batalhei com o Orochi A primeira vez Eu já tinha ido pro Nacional Eu já tinha ido pra Aldeia Mas igual, mano Aquele sentimento de fã Tá ligado? Porque, mano Tipo assim Eu comentava em grupo de Facebook Tá ligado, mano? O Orochi é o melhor do Brasil Falava, defendia ele Tá ligado? Outros MCs também Eu acompanhava de São Paulo Jafar E acompanhava os caras De Brasília Lá, todos do museu E do nada Eu tava no meio deles No Nacional, tá ligado? Tipo, se parecia Que eu tava num filme Que eu sempre vi, tá ligado? Foi um bagulho bizarro É muito doido isso, cara Eu também, velho Imagina Em 2012 Eu assisti no Douglas Jean Os caras tudo lá Do do Elo E hoje Caraca, velho Conheci esse Ele tava na aldeia Ela rindo pra casa Ela na aldeia No QG Então A sua família É a família Walter da Silva Família Minha mãe é Walter Meu pai é Silva Caraca, velho Então fala aí O nome dos seus irmãos Aí Todo mundo Walter da Silva No final, né? É isso Meu irmão é o Jefferson Walter Porque o meu irmão mais velho É meu irmão Por parte de mãe No caso Ele não tem o da Silva Aham E o mais novo É o Rafael Walter da Silva O grande youtuber Que todo mundo tá ligado Da hora Da hora Da hora Da hora Vocês são muito parecidos Também, né, velho Inclusive eu já vi Eu já vi uma foto Do seu irmão mais velho Também, velho São os três Ah, bota o pé E cara Conta pra nós, mano A sensação De você estar lá No nacional, velho Desde quando você foi Que você contou aí Que foi a primeira fase Ele que você tava Muito nervoso Sim E depois você A segunda batalha Foi contra quem? Mano, a segunda batalha Foi contra o Black Tá ligado? Mas assim Se tratando do nacional, velho É engraçado Porque eu colava em Porto Alegre Onde tinha três batalhas por mês Quatro no máximo E era uma plateia Tipo de vinte pessoas O mercado tinha mais gente Assim que as outras Mas era uma plateia de vinte Quando eu aterrissei em BH E eu fui chegando no viaduto Olhando o lugar Que eu olhava os caras rimar E quando eu vi assim Mano, papo reto, velho Tinha quinze Dez Quinze mil pessoas Tá claro, mano Véi Tu é obrigado a amadurecer, mano Em horas Tá ligado? Pra que tu consiga ter Uma boa performance lá, velho Tem que Tá muito focado E tem que ter uma vontade Um sonho muito forte, velho Porque senão é foda, velho Papo reto É muita gente Um nível muito alto Mano, é bizarro, velho Eu acompanhei O vídeo Da final Dessa seletiva Que te levou pra lá Realmente Ô Nicolas Tinha menos de cem pessoas Em Porto Alegre Pra assistir ali aquele dia Mano, tinha trinta pessoas Na final estadual, tá ligado? Quarenta Então, de trinta Não, tinha umas cinquenta ali, né? Eu acho Naquela roda É, bota isso Bota isso Bota por aí Era uma rodinha, tá ligado? Galera, imagina você No Rio Grande do Sul Um estado assim que No Nacional Não tinha ido ainda, né, cara? Não Se eu não me engano Não tinha Eu fui primeiro A final do estadual O Nicolas Ganhou do Vini Que eu vi lá a final Isso Isso Tinha cinquenta pessoas E numa viagem Pra Porto Alegre Pro Nacional Tinha mais de quinze mil Imagina a diferença de público E você conseguiu Eu lembro, cara Que você foi destaque, brother Você perdeu Tudo bem Beleza Mas ficou o seu nome marcado Eu lembro que, cara Todo mundo falava Mano, aquele moleque lá Tem um flow da hora, velho Ele já tem um carisma, mano Moleque engraçado E tals, velho Tem uma cara de ser bonzinho Tá ligado, mano? Aquela camiseta azul sua Eu usava sempre nas batalhas Era meu uniforme Era o Naruto, tá ligado? Tipo assim Mesma roupa E, cara Como que foi a aceitação do seu estado Quando você voltou? Tipo assim O pessoal te recebeu bem Houve muitas críticas Como que foi? Não Quando eu voltei do Nacional Pra Porto Alegre Eu tava dando continuidade Na batalha que eu sempre fazia Que é a Batalha do Arco Que eu criei junto com o Antônio Que é o mano que começou a batalhar comigo Um dia Que rimava comigo antes Mano, eu acho que de primeira O retorno foi muito positivo Tá ligado? Todo mundo abraçou Sim, falou que eu fui bem Muita gente me parabenizando no Face Tá ligado? Que na época era o Face que bombava No Instagram não era muito ainda E eu achei que eu fui bem recebido Sim, muita gente não falou nada Nem se pronunciou Mas negativo Eu não vi ninguém falar nada Ou a pessoa se omitia Ou a pessoa falava bem Tá ligado? Eu não vi ninguém me criticar Ter perdido Todo mundo se sentiu representado Assim que eu lembro Foi um bagulho da hora Irado mano Esse carinha é muito importante Pra você se sentir acolhido E continuar os trabalhos Muito, muito importante Com certeza E daí cara Eu lembro Que a gente acabou se conhecendo Um pouco depois Você veio pra aldeia Na primeira de trio né Foi cara Que batalha foi aquela Nossa Foi sinistro O seu trio era Kant Nikolaus Alter E Kralke E Kralke Não, dois monstros Era um trio E como que foi velho A sua primeira vez na aldeia Que foi esse dia Conta pra nós A sua experiência A sua expectativa A realidade Como que foi Porra, então velho Eu tinha ido pro Nacional De batalha grande Eu fui pro Nacional Depois eu fui pra Brasília Mas as pessoas ainda não tinham Muita noção de quem eu era E alguma coisa Aconteceu nesse intervalo de tempo Porque quando eu cheguei na aldeia Nessa primeira de trio Quando eu desci do bagulho E fui entrar no evento Assim Mano Tipo assim Veio mais de 50 pessoas Tirar foto Tá ligado Veio gente pedir autógrafo Veio E daí mano Sinceramente É bizarro Porque Eu não tava acostumado Com ser reconhecido Então Esse já foi o primeiro impacto Pra mim Ser tão reconhecido Pra mim Até hoje É meio bizarro Às vezes Assim Até Tu te acostuma Tá ligado Mas Mas ainda assim Ainda pra mim Não é um bagulho tão natural Assim De eu me sentir à vontade É engraçado Assim Tá ligado E depois desse impacto De ser reconhecido Eu acho que eu fiquei feliz Com o Com o Brother Os MC de São Paulo Eram assim Assim no geral Krauk Krauk Kante Lc Mota Refel Todos eles Vieram trocar ideia Comigo Pra E fora os outros Que estavam lá O Cris Até o Guinho Cumprimentei o Guinho Tá ligado Leozinho e Thiago É quem eu acabei Me aproximando mais Leozinho e Thiago E Krauk Eu acabei me aproximando mais Até fiquei na casa deles Em São Paulo E tudo mais Então Eu curti São Paulo Por isso Porque a aldeia ali Tinha MCs Que se respeitavam muito E foi Acho que foi até Essa vibe Que fez a aldeia crescer O respeito Que os MCs tinham Entre si E o sonho Em conjunto Que todos lutavam Junto pra ter Então acho que Foi mais ou menos Isso que eu notei A experiência que eu tive E achei muito foda A organização também Porra Uma casa de festa E tal Todo mundo Dentro da casa de festa Respeitando o bagulho A vibe A vibe foi sinistra Na primeira de trio Mano Cada rima boa Era um gol No estádio de futebol Caraca Aquilo lá Foi o dia Que eu desacreditei De tudo Na minha vida Porque a gente Tava fazendo Nosso primeiro ano De aniversário Meu Em um ano Fazer um aniversário Daquele Como assim Como assim Foi muito foda Eu Eu não Entendi o que Tava acontecendo Porque eu não sabia Que a batalha da aldeia Era tão grande Assim Sim Os caras nunca Têm noção Que a internet Meio que mascara Essa Mas é muito grande Então brother Mas porra Um ano só Um ano Acontecer aquilo Eu olhava assim Eu ficava extasiado Eu falava Meu O que que tá acontecendo Isso daqui Não é normal O que a gente fez Aqui não é normal Porque a casa A família Cabia umas 800 pessoas Ali naquela casa De show Nossa E tava Tipo A gente colocou Mais de mil pessoas Lá dentro E ficou mais de 500 Pessoas lá fora Eu lembro Que a fila Dava A volta Tá no quarteirão Nossa Eu lembro E a gente Distribuindo as pulseiras A gente vendeu as pulseiras A dois reais E o camarote Era cinco reais Tipo assim A gente Conseguiu a parceria Com a casa Lá Falou assim Mano Vamos cobrar o básico Aqui Porque a gente Alugou o som Pagou bem baratinho No aluguel da casa Era uma parceria ali E tal E falei Vamos cobrar baratinho Da galera Vamos ver o que vira É isso Mano do céu E aconteceu o que Nicolás Naquele dia A batalha histórica Nossa César contra vocês César Dudu Cagou a gente a pau Quem que era o trio Era César Dudu E o outro menino A Reps Era o mano A Reps E o A Reps Verdade Quem te perguntou Quem te perguntou Essa foi O fatality do dia Mano Aquele dia Eu tive uma noção Se eu quiser Realmente ganhar O nacional Esse ano Eu vou ter que batalhar Contra o César E vai ser foda O cara Mano E outra Eu lembro do César No nosso nacional Eu lembro do César Meio triste Lá no camarim Porque ele tinha perdido Na primeira fase Pro Cid Ele tava sentado Olhando pra baixo Tá ligado Mano O ano seguinte O cara conquista o Brasil No freestyle E ganha o nacional Ele é muito fora Eu admiro o César Pra cacete Porra Tira o chapéu pra ele mesmo E você trocou ideia Com ele Quando ele tava Meio camisbaixo Assim Lá no nacional Troquei Troquei Que eu lembre Deixa eu ver Eu falei com ele Alguma Quatro anos Tá ligado Mas eu Eu falei com ele Troquei alguma ideia Eu troquei ideia Com o 90 Depois o nacional O 90 Me falou que o nacional Ia fazer crescer as batalhas No meu estado Ia abrir porta E realmente foi o que aconteceu Troquei ideia com Alves Mano Eu tava de fã Eu tava no nacional Mas eu era fã lá De todo mundo Troquei ideia com o máximo De pessoas que eu conseguia Que eu gostava Assim Tá ligado Caraca Que massa Imagina a energia Que você tava Emanando ali Vai muito pilhado E pô E como que você enxerga A cena No sul do país Atualmente Tá ligado Depois dessa fase Que você foi pro nacional Que você conseguiu Dar uma visibilidade Pro sul Tá ligado Conta pra nós O que que você acha Como que você acha Que tá o rap no sul Atualmente Pô Assim Vou entrar primeiro No freestyle E depois no rap Assim No freestyle do sul Mano Quando eu fui pro nacional Eu lembro que tinha Quatro batalhas por mês E uma Uma era São Hel Que não é em Porto Alegre E as outras Era tipo mercado A do arco Que eu tinha iniciado Com o Antônio Eu tinha a batalha Do marinha A batalha da norte Eu não sei se rolava ainda Que era lá no triângulo É um lugar aqui de Porto Alegre Mas A partir do nacional Mano Que Que eu participei E tudo mais Acho que pela rapaziada Ter visto que um MC Do Rio Grande do Sul Pode bater de frente Com um MC Que não são do Rio Grande do Sul E que tem mais hype Ou seja lá o que for Mano Cresceu muito Eu comecei a batalhar Em toda a região metropolitana De Porto Alegre Batalhas de rap Começaram a crescer No interior do estado Eu batalhei em cidades Do interior Tipo Maral Fui pra Santa Cruz Várias vezes batalhar Então assim A região metropolitana Lotou de batalha O interior Também começou a ter Então na visão geral Freestyle Cresceu mano A qualidade dos MC Vem aumentando Ao longo dos anos Era um pouco abaixo Do resto do país Em 2016 2017 Hoje eu acredito Que já não é mais assim Se juntar Oito MCs aqui Do Rio Grande do Sul Muito focados E levar pra São Paulo Ou Espírito Santo Ou Rio de Janeiro Eu acho que a gente Consegue bater de frente Com os melhores do país Hoje Hoje eu acredito nisso O problema Da cena de freestyle Daqui que eu vejo É que a gente Não filma Nossas detalhas Tá ligado? Até tem o Mano Bruno Do canal 10 Minutos 10 Minutos de Rap Sul O canal dele Que ele filma Várias e coloca lá Até fala pra rapaziada Acessar Mas no geral As outras batalhas Não são filmadas Não são gravadas Então isso não consegue Sair dos nossos olhos Aqui, tá ligado? Do que o pessoal Que mora aqui vê É mais ou menos isso Questão de rap Questão de rap O rap tem crescido muito Aqui Vários Várias famílias Aí dentro do trap Do Rio Grande do Sul Tem surgido Vários acústicos Aqui também Tipo O projeto Sua acústico Que a gente faz aqui Eu, Mano O Laipod Principalmente E outros cantores Bateu esses 4 milhões Tá? A música Nos possibilitou Vários shows A gente teve a oportunidade De cantar no Planeta Atlântida Que a gente encontrou vocês Tá ligado, mano? E ter rap Mano, ter rap gaúcho Dentro do planeta Era um bagulho impensável Pra gente Tinha todos os outros Dias nos musicais Mas não tinha rap Então a gente tem crescido Muito aqui Nesse sentido, tá ligado? Tem a Cristal Que é uma mina Que participou do álbum Do Jonga Tá ligado? Que é daqui Que tem ganho Muita notoriedade também Feito um bom trabalho Tem o Zeus Que cantou no Rap Box Já, tá ligado? Vocês conhecem o Zeus? Cachola, né? Cachola Isso, cachola também Muito foda Tem o Dag Eds Que é da antiga Tá ligado, mano? Que tem uma música Que tem várias músicas Que eram famosas Também cantavam Então assim O rap tem crescido muito aqui Tem os manos da Cifra também Que vocês conhecem também Assim, a gente tem começado A se profissionalizar Da maneira correta Aqui no Rio Grande do Sul É isso que eu vejo Depois que eu fui pra fora Eu vi como se fazia música E como se trabalhava Um artista como uma empresa E como muitas pessoas Trabalhavam aqui como hobby Tá ligado? Então eu vejo Que a profissionalização Tá crescendo E eu acho que dentro Dos próximos dois, três anos Muita coisa foda Vai estar saindo daqui E tendo muitos views Sem ser só eu, tá ligado? Em questão de rap Antes só eu tinha views aqui Agora não é mais assim, tá ligado? Mudou, tem muita gente surgindo E eu fico muito feliz com isso Falei pra cacete Porra, cara Não, velho É uma pergunta bem complexa Você falou de todo mundo, velho Os caras monstros Um amigão nosso A gente tem uma música Pra soltar Que vai ser Bob 13 Andrade E o grupo Cifra Aí do Rio Grande do Sul Eu tô numa parte do clipe Se eu não me engano É, moleque Mas apareceu lá Se pá, velho O clipe ficou pronto, velho Tá pra gente agendar O lançamento aí, velho Vai ser bom, velho Vai ser bom pra caramba Que foda E cara Esse crescimento Do Nicolas Walter Fez com que a cena do Sul Ela fosse mais vista Sim E você usou uma frase Que você sofreu uma retaliação Sim Que o pessoal fala assim Ah, ele tá sendo prepotente De estar falando isso Mas eu vi uma entrevista sua Que você fala que Os artistas do Sul gostam de falar essa frase Não é só você que fala isso Né Ah, então Que é tipo assim O Nicolas, ele falou a frase Botei o Sul no mapa Sim Botei o Sul no mapa Tipo assim Aí os outros artistas Falaram É Por que ele botou o Sul no mapa E nós não Sim Foi isso que aconteceu? Foi Foi mais ou menos isso O que que pega, mano Tipo assim Ninguém saía do Rio Grande do Sul Tá ligado Inclusive a primeira vez Que a gente foi sair Que foi 5 MCs do Rio Grande do Sul Pra Brasília Muita gente nos criticou Por Por a gente estar indo Dizendo que tava representando o Sul Sendo que tem outros MCs que não sei o que Então tinha meio que uma briga interna Em relação a isso É Eu fui o primeiro MC a ser visto Pelo Brasil todo E fui o primeiro MC a representar o Rio Grande do Sul Numa competição de nível nacional Com a visibilidade que tinha E que tem o doel nacional de MCs Quando eu falo Botei o Sul no mapa Eu não queria dizer que eu tava fazendo isso sozinho Tá ligado, mano? É Eu queria dizer que Finalmente o Rio Grande do Sul Tinha algum representante lá em cima Que tava conseguindo fazer as coisas no nível Dos melhores do país Em freestyle, tá ligado? Porque ninguém saia daqui pra rimar O Cachola foi pra Liga dos MCs acho que em 2007 Mas a internet não era tão vívida assim Então o rapaziada meio que não tinha noção Mas Depois que eu fui pro nacional Porra, tanta coisa mudou Tanta batalha cresceu Então quando eu falo Botei o Sul no mapa Lógico que eu não tô falando de mim sozinho Eu queria que cada artista que saísse do Rio Grande do Sul Também falasse isso Pô, mano, eu tô botando o Sul no mapa Tá ligado? Pra o Sul realmente ser visto pelo resto do país Porque a gente tem muita coisa boa aqui Que acaba não chegando nas outras pessoas Tá ligado, mano? Assim como acontece com outros estados Tipo Santa Catarina Ou Paraná O Sul num todo Acontecia com o Nordeste Tá ligado? Com o Norte Isso cada vez tem mudado A gente tem visto que o rap no Brasil Não importa de onde tu vem Se tu fizer um trabalho bom Se concentrar e souber utilizar as mídias necessárias Tu vai conseguir ter alcance Tá ligado, mano? Eu me basei pra falar isso muito na minha carreira E na de outras pessoas que também conseguiram Então, tipo assim Nunca foi prepotência Jamais será prepotência O crédito é todo O crédito é meu E das pessoas Que tão no Rio Grande do Sul Fazendo hip hop acontecer Porque teve que ter uma batalha pra começar Teve que ter alguém pra me inspirar Como meu irmão Então, ninguém faz nada sozinho Tá ligado? Eu acho que isso é meio até lógico A pessoa que pega a palavra Sul no mapa E não interpreta como um bagulho Tipo assim Pô, a gente também Pode ir lá, então Mostrar nosso trabalho Mesmo sendo do Sul A pessoa que pega essa frase E interpreta Bah, que cara arrogante, mano Ele quer falar Tá ligado? Essa pessoa tá mal intencionada Tá ligado? Porque Eu sempre abracei todo mundo Sempre mostrei o talento de vários daqui Sempre divulguei trabalho Sempre Tá ligado? Então, o cara ao falar Que eu tô sendo arrogante Nesse sentido Pô, ele tá mal intencionado pra cacete Tá ligado, mano? Porque Eu sempre fiz um bagulho por todos Eu sempre mostrei o trabalho de todo mundo Várias vezes Tá ligado? Então Então é mais ou menos isso, mano Quando eu falo Sul no mapa Eu tô falando pelo Sul Eu não tô falando só por mim Acho que é mais ou menos isso Eu sempre interpretei da melhor forma possível Eu sempre interpretei da melhor forma possível As pessoas que não gostam de De enxergar aquilo que é, né? Isso é foda Ah, uma coisa importante se falar disso, mano É que quando tu cresce num lugar onde Tipo assim Ninguém ainda teve visibilidade Tu acaba virando alvo, mano Isso aconteceu com o Thiago Com o Leozinho Com o Cris Tá ligado? Em BH Às vezes a gente cresce num lugar E tem que passar por uma espécie de Quase de provação das pessoas daquele lugar Em função de só tu Às vezes ter crescido Por um momento Tá ligado? Pra que depois as pessoas Parem de De falar isso E comecem a te admirar mesmo Sem ter esse bagulho de inveja Tá ligado? Tipo assim O público do Rio Grande do Sul Sempre me amou pra caramba, mano Eu tive algumas Eu nunca tive treta, né? Tiveram tretas comigo algumas vezes Pessoas da cena do Rio Grande do Sul Mas isso já se Isso tem decaído cada vez mais, tá? Eu não vejo mais gente falando de mim Mal e tudo mais A cena percebeu que pode crescer Tá ligado? E isso torna todo mundo esperançoso Sem ter que jogar a frustração Pra cima de ninguém, tá ligado? E é isso que torna lindo uma cena A possibilidade dela crescer E todo mundo ter seu trabalho bem visto Mais ou menos isso Real demais, é Falou tudo, brother Falou tudo Falou tudo, bro Inclusive A Batalha da Aldeia Criou uma competição aí Chamada BDA Digital Não sei se você tá acompanhando Tô ligado Tá rolando Até o mano A gente ficou zoando ele Que ele era o MP3 O mano MP3 aí Participou da última Tô ligado Isso, cara Ó que massa O cara te conheceu aí Conversou contigo Conversou com o 90 O cara realizou o sonho dele De poder batalhar com o 90 Isso E é isso, velho Um MC lá de Minas Gerais Do interior Podendo mostrar O poder que tem ali O interior de Minas A cidade inteira Batalhando ali Por ele Ali, tá ligado Junto com ele Torcendo Ah, isso é muito foda, velho O outro finalista Era do Pernambuco, cara Levando pro Nordeste Junto Então é isso, velho A Batalha da Aldeia Criou essa competição Chamada BDA Digital Pra fazer isso Pra fazer isso Pra fazer isso Que o Nicolas falou Tá ligado, mano Poder alavancar pessoas desconhecidas De lugares desconhecidos Pra ter um pouco mais de notoriedade E motivar Inspirar as pessoas daquela cidade A fazerem também E respeitar o trabalho delas Porque imagina, cara Uma cidade de interior Onde quase não tem hip hop Existindo ali O moleque vai E consegue batalhar na aldeia E levar o nome da cidade Pra ele já é um triunfo E aquilo ali vai Crescer uma roda ali Eu tenho certeza Que isso vai acontecer Várias e várias vezes Por aí, velho Através dessa competição Então, mano Agradecer de coração A todas as pessoas Que estão aí Acompanhando a saga Da BDA Digital E lembrando que daqui a pouco Após a entrevista Com o Nicolas Walter Vai rolar O sorteio de 30 MCs aí Tá joia? E a gente vai Fazer a parada acontecer Da melhor forma, mano Ah, aconteceu E falando em batalha Nicolas Sim Quem é o MC Que você acha que É o mais monstro Da atualidade, assim Tipo Da atualidade Tipo assim O da atualidade E o da história Tá Nossa Da história é foda, hein, mano Porque, tipo assim É, a história é foda A gente pega a época Pegou a época do MC Daí pulou pra época do Orochi É, avançou um pouquinho Porque a gente avançou muito Em pouco tempo Vem a época do César Que é o mais monstro Da minha geração Pra mim é o César Tá ligado? Mano Da história, velho Nossa Eu vou contar Pelo poder de popularização Das batalhas de rap E pela habilidade Que ele demonstrava X Numa época Que os caras Demonstravam Uma habilidade Y Eu acho que o MC É o mais fora da história, mano Que Eu nem Nem penso muito Pra responder a essa Da história Eu botaria o MC Principalmente pelos fatores Na batalha Era absurdamente Pra mim o melhor E os fatores Extra batalha Porque ele fez a batalha Chegar no Brasil todo Através Numa época Que, tipo Ninguém conseguiria Fazer o que ele fez Assim Na minha opinião Isso é verdade E da atualidade O César é da atualidade? Uhum Ah, então é César César é o melhor da atualidade Em batalha de mim Tá Mas como o César Não batalha mais Tá Em atividade Quem você acha Que é o melhor? Deixa eu ver Dudu parou O absurdo O Apolo Eu acho absurdo O Kant O Tavim Tem pouca história Pra dizer E eu acho que o Apolo E o Tavim Tem que provar mais ainda Vamos dizer assim O Apolo Na verdade o Apolo Já foi campeão estadual De São Paulo Já O Tavim tem que provar mais ainda Na minha visão Mano Eu fico dividido entre Kant Tá ligado? Se eu tivesse que votar Mano Ah mano Kant É que Apesar do Kant Nunca ter Ganhado um estadual E nunca ter ido pro nacional Eu acho o Kant Muito foda Tipo assim Tipo assim Eu acho ele muito bom Criou um amadurecimento Né velho O Kant Tipo Muito E ele ficou um tempo afastado Uma autoconfiança Isso E ele voltou tirindo Tipo assim Foda-se que ele tava afastado Então Ah mano Foda Eu tô pensando Aqui tem o Kant Deixa eu ver E o Polo Mike Os caras da aldeia Da nova geração Ah mano Eu vou de Kant Foda-se O mais foda Em atualidade Na atualidade Agora é o Kant Na minha opinião Boto fé Irmão E você acha Que você ganhou dele Segunda-feira? Oi? E você acha Que você ganhou do Kant Segunda-feira? Na sua opinião particular? Deixa eu ver Mano Eu não vi a batalha de novo né Eu não gosto de ver A batalha minha de novo Eu sei como que é isso É foda Então Pelo que eu lembro Dos rounds assim Eu acho que eu ganhei O primeiro e o segundo E teria perdido o terceiro Acho que no terceiro Ele foi melhor que eu Só que eu acho Que eu ganhei o segundo Porque ele travou Tipo assim Travou a voz dele Primeiro eu ganhei Então Eu acho que eu perdi É isso Pra mim Se ele ganhou O que não falhou Nada Nem voz Nem conexão Nem nada Então pra mim Ele ganhou Pode crer mano Pode crer E cara Qual foi a maior derrota Da sua vida Assim Que você tipo Não consegue Esquecer Você fala Mano Essa derrota Eu sempre lembro dela Porque ela me ensinou Muita coisa Porque a derrota Ensina também A derrota ensina pra cacete A derrota contra o Mano É que assim Por exemplo Eu perdi pro Cid Tá ligado Mas pra mim Parece que eu não perdi Tá ligado Tipo assim Porque eu só ganhei Com aquela batalha Daquele dia Eu tava do lado do Marechal Olhando a final do Nacional Então tipo assim E eu tava realizando um sonho Então eu não encarei como derrota A derrota mais pesada Da minha vida Que pegou Assim Que eu quase larguei tudo Foi quando eu perdi Foi quando eu perdi pro Zandril Em 2017 Nossa eu lembro dessa Foi uma derrota Que me ensinou Deixa eu ver O que que me ensinou A não botar expectativa demais Em algumas coisas A gente tem que estar mais preparado Pra derrota Porque quando eu perdi Eu fiquei muito puto Tá ligado E eu deveria ter sido mais Frio naquele momento Mesmo querendo alguma coisa muito Quando a gente perde A gente tem que rapidamente pensar O que vai fazer em cima dessa derrota Pra ter algum tipo de vitória Eu cheguei em casa Fiquei puto Falei com meus pais Conversei E lancei um som Tá ligado Um tempo depois Pegou quase um milhão o som Me chamou pra briga É o meu som solo Com mais views Tá ligado Da hora eu lembro Serviu pra eu lançar Minha primeira música E tem uma entrada musical No cenário musical Foda pra mim Tá ligado Eu vi muita gente Que Votando no Zandril Simplesmente porque Era contra mim Achei isso muito errado Tá ligado Mas no final das contas Eu também não achei justo O que aconteceu depois Os caras vaiaram o Zandril No Noel Nacional de MC Isso não existe Eu nunca vou ser A favor desse atitude Foi triste mesmo Então Eles combateram uma coisa Que eles acharam que era errada Que foi a votação da batalha Ter sido a favor do Zandril Onde a gente mora aqui Eles combateram uma coisa errada Com uma atitude errada Tá ligado Porque tipo A culpa não é do Zandril Ele só rimou Isso é verdade Inclusive o Zandril Moleque muito da hora Isso O Zandril é da hora De meu amigão Tá ligado Pô Me recebeu super bem Quando eu comecei a batalhar Eu vi a vídeo dele Acho o Zandril muito foda Tá ligado E ele já mostrou que é foda Então Aquela situação toda Foi uma bosta Para mim na real Porque Eu queria muito ter ido Para o Nacional Aquele ano Acabei não indo Lancei o som e tudo mais E no final Fiquei suave Tá ligado Soube sair da situação Soube encarar tudo E aprender com aquilo tudo Então acho que essa foi a derrota Como sou Sou fã Tá ligado Tá ligado Naquela época Pô Tamo junto Fiquei muito bravo Fiquei muito Puto da vida Vocês comentaram lá A Aldeia comentou no vídeo Foi Nossa a revolta foi tão grande Porque assim Tudo bem que você já era favorito Você tinha ido em 2016 Ok Você era o favorito para 2017 Beleza Tranquilo Se você tivesse perdido na rima Eu ia falar Beleza mano Perdeu velho Mandou mal Não foi o dia dele Mas na Minha opinião E na opinião de todo mundo que assistiu Todo mundo tinha visto Que você tinha ganhado E foi isso que causou a revolta Do público lá Em BH E aconteceu um episódio Bem parecido Com o pessoal Do Alagoas Ah do Jaya Que aconteceu com o Jaya O Jaya ganhou a batalha lá Só que não passaram o Jaya Os jurados votaram Para o outro menino Passaram o menino Mesmo sabendo que ele tinha perdido E aí quando o moleque Foi para o Nacional Ele de certa forma ali Ele foi retalhado Tá ligado mano Tipo A galera Não chegou a vaiar Mas também Não votaram Tipo Sim Bota fé total Bota fé total Ele perdeu no quesito carisma Que as vezes é o mais importante Em várias situações Daí é foda Mas esse bagulho mano Acho que as cenas locais Vendo esses episódios acontecendo Tem que aprender mano Tipo assim O que conta é rima mano E rimou melhor Vai aí Não importa se o cara É o queridinho da cidade Se o cara é o queridinho do estado Vocês tem que votar por rima mano E é isso que importa Tá ligado Tipo assim Se o cara é favorito Se o cara fez um bagulho Pelo Brasil o ano todo Pensa bem Por que será Que ele é o favorito Por que será Que ele tem rimado tanto E mesmo sendo favorito Tipo assim Roubar contra alguém Que tem Que é o favorito Ou sei lá Tipo assim Votar de propósito Contra esse cara Não vai fazer a cena crescer Não vai fazer o teu core aumentar Não vai Só vai fazer o cara ganhar hype Porque ele perdeu o roubado Tá ligado Tipo assim Tu tá sendo positivo De outra maneira Pro cara Então Essa visão Como dizia Chorão Como dizia Chorão Falem bem Falem mal Mas falem de mim Exato O hater já era Três vezes mais conteúdo Que o fã É verdade Não sei se é três vezes É um bagulho assim Não lembro agora Ah com certeza É umas três vezes Porque o fã Ele beleza Ele te acompanha ali Tá ali sempre Mas o hater Ele faz questão De te acompanhar E Mano Compartilha tudo Compartilha tudo E falando mal Mas do mesmo jeito Tá divulgando É Exato Aqui no Rio Grande do Sul Tem uma rapaziada Que me xinga Que me zoa no Twitter Que fala mal Dos meus trampos E tá lá me dando Me dando ibope Daqui a pouco Tô lá eu fazendo show Na cidade do cara Quebrada do cara Tá ligado E já aconteceu isso Acontece pra cacete Tá ligado E o cara vai lá E na hora que te tromba Te abraça E tira foto com você Cumprimenta e chama Pro feat Aí é foda Embaçado mano E cara Falando em música Em rap Além do rap Qual outro estilo musical Que você gosta Assim velho Que você é viciado Mano Eu tenho começado A gostar de Pagode Ferrugem Tá ligado Acho Acho foda Que massa O Ferrugem Particularmente Ele é foda Mano Ele canta muito Pelo amor de Deus Eu vi ele cantando gospel Também Achei muito foda E Eu acho Mano Papo reto A vibe do pagode É muito da hora Saindo do pagode Mano Eu não sei como é que os caras do sertanejo Conseguem fazer Tipo assim O show dos caras do sertanejo Tem show que fica um trator Show todo pra cima e pra baixo Eles ganham uma grana Assim Eu acho bizarro o investimento Que tem no sertanejo E o modo como eles fazem A gestão disso As lives que eles estão fazendo agora Mano Porra O sertanejo Os caras tem uma noção De como deixar o bagulho profissional Muito foda Eu gosto de funk Pra cacete Eu não sou muito fã de sertanejo Eu digo mais o design do sertanejo Assim Doidão Mas o O avanço da indústria Isso É E a quantidade de pessoas Que eles conseguem atingir Falando de coisas tristes Tá ligado Porra Cara Foi traído pela esposa Enfim Mas cara Isso se dá Por conta da informação Velho Tipo O rap Não chegava informação no rap Né velho Tipo Sim Como ganhar dinheiro com rap Como ganhar dinheiro com uma música Como que é formada É A estrutura financeira de uma música Como que se ganha dinheiro fazendo música Isso não chegava no rap Os caras só faziam Os caras só faziam Era doideira Tipo Agora A indústria da sertaneja Mano Ela já sabia registrar todas as músicas Já saia na rádio Já tinha toda A parada Ah claro Isso é verdade Tá ligado Isso é verdade Então os caras sempre Os caras sempre vai estar à frente do rap Em questão De estrutura Em questão de tecnologia Aqui no Brasil Mas pô A gente tá Que mano A gente tá trabalhando pra isso Velho Pra levantar essa cena Velho O crescimento que o rap tem tido É Mano É absurdo Velho Eu tô muito feliz Mano De ver Porra Desde o número de seguidores Até o número de views Até Mano A profissionalização do rap No geral Velho Bizarro Muito foda Eu não dou um tempo Até o rap do Brasil Ser internacional Tá ligado Tipo Funk Que é assim É Eu acho muito forte Que eles têm feito aqui Igual Sidoka Xamã Matuê Isso Todos eles Já estão indo pra fora do país Já fizeram turnê em Portugal Já foram pra Europa Matuê Matuê mano Ele tem um bagulho assim Eu não sei qual é a assessoria dele Seja de moda Até como é que ele mexe nas redes sociais Mas Mano Eu acho que ele faz um trabalho muito Eu admiro muito o trabalho dele É Sem ser só a música Eu digo o trabalho num todo Assim A identidade de artista dele Assim A equipe que trabalha por trás Né velho Isso Muito foda É exatamente isso A equipe velho O pessoal acha que o Bob 13 É um mito Uma lenda Que trabalha por 10 Os caras vai xingar o editor Os caras xingam o Bob 13 Tá ligado Os caras acham que eu edito as batalhas Os caras acham que eu faço aqui A produção dos bagulhos Os caras xingam eu pra tudo Os caras acham que a aldeia é tu num quarto Editando os vídeos É Existe uma Uma equipe sempre por trás De um bagulho assim Mas é que tu leva mais porrada Porque tu tá mostrando a cara ali Tipo assim É tu que mais aparece nos vídeos Faz as entrevistas Bota fé que seja por isso Verdade Também E tipo Esse ano inclusive A gente recebeu convites aí Pra gente sair Pra outro país A gente já tava super empolgado Tava tudo certo Caralho Sério? Sério Não vou explanar ainda Mas esse ano Quando voltar ao normal Se esse ano Tudo der certo A gente vai pra outros países aí É o rap BR Freestyle do Brasil Atravessando fronteiras aí Tô muito empolgado Ainda porque As pessoas querem a gente Fora do país Nossa Muito foda Pelo amor de Deus Pede demais Imagina Imagina De batalha Porque já veio o argentino Rimar em Porto Alegre Então Eu tava planejando Fazer esse bagulho Até pra ver Como é que é um freestyle De outro país Tá ligado mano Deve ser uma doideira Tem que ir mano Tem que ir velho Tem o WS né O OS né Que é da Argentina O OS é Campeão mundial em 2008 É cara Você é louco Esse moleque aí Eu acompanho a saga Da Argentina Mano Muito doido Os caras me falaram Que aquele Axino Lá do México Que já foi o campeão mundial Aposentou né Aposentou o Ascino What the hell Os caras me falaram Que ele tinha Desenho dele no México Que ele chegava Tipo com um microfone Eu tô arrepiado Ele tinha boneco Tá ligado Porra é essa Estar lá é doideira demais Olha mano Só de saber isso O Ascino família Ele é do México Ele batalha aí velho Já foi campeão mundial também Ele sempre enfrentava Esse argentino O OS aí E eles eram rivais Era muito foda Cara O freestyle As batalhas de rima Na América Latina Aqui em volta do Brasil E lá na Europa Com a Espanha Eles formam Eles formam Uma comunhão De países Que falam a Liga Espanhola Velho Muito forte Tá ligado Muito forte mesmo E O Brasil Ele acaba perdendo Por não falar em espanhol Nesse quesito É verdade Aí o Brasil Ele acaba Não indo Pra competições internacionais De rap De freestyle Porque Quem que fala Português mano É só nós Portugal E alguns países Da África E tem um país da Ásia Timor-Leste Também que fala português Mas mano É muito diferente Timor-Leste É Timor-Leste E fala português Descobri isso também Essa semana Não tinha nem ideia Então Aí cara A gente não consegue Ter competição internacional Tá ligado Só que a gente Só que a gente Tem esse sonho Também E a gente vai Correr atrás disso Também De juntar os países Que falam português A gente tá Mano A milhão Correndo atrás disso Tá ligado Então velho É a gente Lutando aí Eu já vi umas batalhas De Portugal Que lá em Portugal Tem muita batalha Tipo ligar nocaute De rima pronta E os caras São sinistros Tem round Que é tipo Sei lá mano Mais de Mais de um minuto Do que o cara Preparou pra rimar Bizarro Caraca Assim Nicolas Fala com a gente Sobre Fit Qual que é o Sofit dos sonhos Assim Tipo Gringo E BR Tá Meu Meu fit dos sonhos Gringo hoje É que tipo É muito clichê Eu falar que é o Eminem Tá ligado Ou qualquer rap É da antiga foda Eu vou falar onde é agora Da gringa Que eu acho da hora É Eu acho que o fit dos sonhos Hoje da gringa Que eu gosto muito Mano É o Lil Tj Tá ligado Lil Tj Lil Tj É T J A Y Ele tem uma música Ruthless Que Nossa Eu escuto todo dia Essa música Muito foda E O fit nacional Que eu queria fazer Gabriel Pensador Porque foi o primeiro Cara que eu escutei O meu também Velho Tipo Foi o primeiro Cara que eu escutei O primeiro Cara que eu escutei Foi o Gabriel Pensador Caraca Meu pai botava Meu pai botava no carro Aquela música 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá ligado Que massa E você Cara O Eminem Foi uma Inspiração Na sua vida Pra você Ter o flow dinamite Como característica Do Nicholas Walter Mano que doideira Explicando pra rapaziada O porquê do flow dinamite Tem uma dinamite aqui Pra ela explodir Um fio de fogo Sei lá o que Vai queimando Quando a gente chega Faz Tá ligado E era assim que eu rimava Eu ia Até falar a última palavra E pá Explodir na punch Essa é a moral Metafórica do flow dinamite Caraca velho Que louco Eu não sabia dessa explicação não Bem doido Caralho Bota fé mano Eu rimava rapidão Até chegar na última palavra E todo mundo gritava Na última palavra Como se tivesse explodido Um bagulho Essa é a moral De flow dinamite E Mano O Eminem Inspirou sim Ele é A dicção dele É muito louca E o Kant faz um bagulho Que ele faz muito da hora O Eminem Ele brinca com palavras Que tem a mesma sílaba Faz troca Que tem Que as sílabas rimam Não necessariamente A palavra rima Mas as sílabas São sonoramente Sim Sim Similares E isso faz com que Tu consiga fazer um jogo De palavras Tipo Tipo O que o Kant fez Respondendo a diz Do Thay ali E Eu acho que o Kant Resume muito bem O que o Eminem Faria se fosse brasileiro É verdade E A velocidade E a dicção dele É muito foda Tá ligado Acho que Inspira sim Eu já escutei várias músicas dele Que Que fazem tu te ligar Nesse bagulho da dicção De cortar a similância Das palavras Pra fazer o O mais Sentiado possível E Encaixar no ritmo Massa demais Cara E Como você se vê Daqui 10 anos Nicolas Daqui 10 anos Com quantos anos Você vai estar Daqui 10 anos Tá com 33 Eu vou fazer 23 Esse ano Novão velho Você só tem 23 Brother É mano Caraca Tá acabado então Porra Porra Tô fudido Parece que eu tenho Sei lá Parece que eu tenho 105 É É É que eu não fiz a barba também É isso E eu tô gordinho A gente chega lá Shape Nossa Ai cara Mano Daqui a 10 anos Provavelmente Eu já vou ter uma família Eu quero já ter feito história No rap nacional Tá ligado Eu quero entender Como funciona a internet Mais ainda Do que eu entendo agora Porque o trabalho Cada vez mais Tá voltado pra internet Então Daqui a 32 anos Se eu pudesse dizer O que eu quero ser Daqui a 32 anos Não Daqui a 10 anos Daqui a 10 anos Caralho Daqui a 32 Que porra é Essa volta Não Daqui a 10 anos Eu quero já ser pai Eu vou ser um pai Eu vou ser gordão Tá ligado Tipo assim Minha barriga vai parecer Porra Eu vou parecer O grande soldador Do filme Robôs Tá ligado E Eu vou Olhar freestyle Na televisão Freestyle brasileiro Vai estar com Patrocínios Surdos Batalha da Odeia Ainda vai existir Sinistramente Sinistra E vão ter times De freestyle Tá ligado Acho que no futuro Vai ter times De freestyle E vai ter tipo Um brasileirão De freestyle Que vai rolar Nos estádios Vai ser um bagulho Muito doido E eu acho que é isso Caralho Deus abençoe Molecote Consegui visualizar Isso que você falou Sério mesmo Tá porra Lógico tio Imagina um time Tipo assim Os falcos Daí é aqui Todo mundo com o mesmo uniforme Enfrentar a equipe Tal No estádio do Grêmio Tá ligado Maracanã Batalhando Ou arenas próprias De freestyle Com tipo O piso Com design próprio Pra batalha Assim Uma quadra Onde fica o MC Que tá batalhando Tipo um bagulho Todo Tipo umas regras De futsal Feita pro freestyle Com estádio de freestyle O bagulho todo Pro freestyle Acho que vai virar Um esporte É isso que eu penso Esse é meu sonho Eu sabia Transformar As batalhas Num esporte Nossa Ia ser doideira demais Caraca Imagina Vender as camisas De time Isso Exatamente Tá ligado Exatamente Ia ser foda Tem que sonhar Sempre O pessoal Tá falando Mesma coisa A mesma fita Aconteceu com o esporte É isso mesmo O pessoal Tá comentando bastante A B&A vai ter Sua própria casa Deus abençoe Exatamente Deus abençoe Estamos lutando Pra isso Mano Vai ter Eu não duvido Que tenha Escola de freestyle Eu não duvido Que o cara Faça um bagulho Tipo assim Eu não duvido Que vire um bagulho Mesmo Tipo treinamento Até o evento Oficial Tipo Tá ligado Seleção brasileira Eu não duvido Sério Ia ser muito doido Caraca Vamos batalhar Pra isso Vamos fazer isso Acontecer Tá maluco O papo Tá muito da hora Com o Nicolas Alton Isso é sinistro Isso é muito foda É mano O Daniel Garnet Dá aula foda O cyber O cyber boy O Daniel Garnet Você já conheceu O Garnet? Porra É uma metáfora Eu falo É de desempenho No viaduto Ele mandou essa Contra o Crisinho Não lembro se foi Tem ele na liga Knockout Ia bem também O Daniel Garnet Ia bem nas batalhas De rima escrita Sou fazão dele Achei ele muito foda Verdade O comentário aqui Sobre ele Eu sou amigaço dele A gente Tem aí alguns projetos A concluir Caralho que foda Ele tem uma aula Muito foda Dentro da escola Ele entra na aula De história Do professor E consegue fazer A galera rimar Ter noção básica Da história do hip hop Que tipo Poesia Ele me mostrou Uma aula dele Que eu achei super foda Tá ligado mano Que dá pra criar um modelo Dá pra criar um modelo De aula assim Que ele já tem E trazer pra escola mesmo Velho Pensou ter uma matéria Na escola velho De freestyle Que louco velho Nossa imagina velho Improviso Lição 1 Ofereça água Pro adversário Com o Kant Olha lá Tem um Uma pergunta aqui E o Fatality do Orochi Fatality do Orochi Pô O Orochi me falou assim Levanta a mão Quem já comeu A irmã desse cara Tá ligado Nem tem irmã Mesmo assim Tipo assim É tão engraçado Que tu fica sem Saber o que dizer Tá ligado E eu admiro muito Orochi Muito foda E você desafiou ele No aniversário da BDA Né mano Foi aqui Ah mano Eu tava doido De adrenalina Tá ligado Tipo Tipo assim Eu acreditava Que eu podia fazer Qualquer coisa Daí eu fui lá E fiz Tá ligado Desafiei o Orochi Cara louco Velho É que ele batalha Uma vez a cada Três anos Daí eu pensei Pô Nunca mais vou batalhar Com o Orochi É o É um É um passado meu É um eu meu Do passado Que ainda Que ainda É Tipo assim Eu sou muito Foda Orochi Tá ligado Mas a minha parte De quem só via Vídeo de batalha Falou Mano Desafiei ele Ele pode não batalhar Nunca mais Tá ligado Daí eu fui lá E desafiei Porque eu Batalhar com ele Pra mim É um sonho acontecendo Tá ligado Então eu não posso Deixar escapar Uma chance Essa é a visão Mais ou menos Massa E o bichão Tava como Velho O bichão Chegou lá Com um copão De uísque Velho Foi engraçado Foi engraçado Mano Ele e o Budipoke Velho São O louco Da cara Os dois Tava com a língua Trançando De bêbado Já Velho Os caras Tavam rimando Chapado Já Velho Mano Completamente O Budipoke Vai rimar Ele dá um berro Na tua cara Antes Tipo do nada Era muito engraçado Mas é isso aí Família E aí Nicolas Curtiu a troca de década Curtiu o Bob? Mano Curti demais Sempre que precisarem Eu tô aí Eu queria Fazer um bagulho Antes Tá ligado Eu queria agradecer A aldeia Eu acho que eu nunca Tive a oportunidade De falar Poder agradecer A aldeia Porque vocês me levaram Pra São Paulo A primeira vez E vocês Deram a oportunidade De eu Ter mais mídia Na internet Tá ligado? Eu fiquei amigo do Léozinho Do Thiago do Krauk Que também me receberam Bem pra caralho Vocês me deram a oportunidade De batalhar com os MCs De mais alto nível E ainda dão Sempre que me chamam Pros eventos Tá ligado? Vocês fazem parte Da popularização Do meu trabalho Pra todo o público Que me acompanha Com certeza Então agradeço muito Vocês por terem me chamado A primeira vez pra São Paulo Terem me ajudado A gravar minha primeira música Que foi com a aldeia A primeira vez que eu gravei No estúdio Foi com vocês Eu não sei se tu lembra Bob No clipe do carro Caraca Uma música nossa ainda Que foi eu Nossa Faz muito tempo Foi a minha primeira música Primeira gravação minha E eu te incentivei Eu lembro Que a gente trocou uma ideia Você tava bem inseguro Porque você tinha acabado De escrever E você escreveu super rápido Uma letra mó da hora Tinha bastante conhecimento Sua letra Eu falei Caralho Você escreveu agora Escrevi Aí eu falei Canta aí Aí você aplicou a voz Eu falei Porra mano Sua primeira vez Você já tá desse jeito É muito engraçado Eu tinha várias inseguranças O cara só perde Indo no estúdio todo dia Tá ligado Mas Mas foi muito da hora Essa minha iniciação Então Porra Agradeço a vocês por isso E tamo junto Batalha da Aldeia Sempre guerreiro Porra velho A gente gosta de você Pra caramba Inclusive Temos recebido Vários comentários Te elogiando Tá ligado velho Foda Nessas duas semanas Que você batalhou aí Você elevou o nível Da batalha Na questão de vibe Trouxe Sim Muitas risadas Você é um cara Único aí E se Rolou o convite De você batalhar Essa próxima segunda Você topa? Com Tô pronto Só chamar Demorou Vai que nasce eu ganho Uma semi Uma final A próxima eu tenho que ganhar Não faz sentido Nossa A gente não falou Sobre isso galera O Nicolas Alter Nunca foi campeão Da Aldeia Mano Nunca Caraca É verdade A gente não falou Sobre isso Como que você se sente Chegando Em umas 3 4 finais E perder todas Mano Do Interestadual No Interestadual Você chegou na semi Na semi E na final Na final Cheguei na final Foi na final Foi na final Verdade Você perdeu por crise Por pouco Mano Tipo assim Eu sempre faço Sempre que eu vou Pra Aldeia Eu vou muito focado Então eu faço Uma atuação absurda Mas não ganho Tá ligado E tipo Eu cresci Esse meu público todo E todo mundo me acompanhando E tudo mais Sem nunca ter ganho Tá ligado Então eu espero Começar a ganhar Pra ver onde o meu trabalho Pode chegar Sendo campeão Caraca Vou falar pra você Se você perdendo Você consegue um hype Pra você Quando você é campeão O tanto de seguidor Que você consegue Sendo campeão Da aldeia Aquela semana Você nunca vai ver Tanta gente Te mandando mensagem Você vai virar Tipo o deus Daquela semana Deu semanal Bota o pé Mano Espero que eu seja Campeão na próxima Vamos ver se eu Show zica Eu vou até criar Uma hashtag Fazer algum bagulho Pra que me ajude Fazer uma campanha Foi foda Fazer uma campanha Foi foda E aquela campanha A campanha Que você fez Pro seu som Foi muito foda Também De político Cara Que trabalho De marketing Da hora Que você fez ali Isso O único erro Que eu achei Da gente Foi ter demorado Muito Eu deveria ter demorado Uns 4 dias No máximo Pra lançar o som A gente ficou Um mês Eu botava Camisa social Lá Dos caras Que trampavam Comigo E falavam Igual político Tá ligado Tipo assim O cara Foi até pra rua Você foi até Pra rua E entrevistou Um morador De rua Eu entrevistei Um morador De rua Eu entreguei Panfleto No centro De Porto Alegre Debati Política Tipo Gente do meio Tá ligado Eu dei a vida Faz uma campanha Política Pra galera Que tá online Com a voz De político Igual você fez Pro seu som Pra você ver Como você leva jeito Mostra aí pra galera O seu dom De político Olá Público Live da Batalha Da Aldeia Quem vos fala Aqui é Nicolás Walter Sinceramente A única esperança Desse país É ter uma melhora Vote 51 Nicolás Walter Pela saúde Educação E batalha de ré Caraca Você tomou A cena de assalto Aquela época Eu ria Eu ria Que eu não acreditava Porque você Deletou todas as suas fotos Colocou só Colocou só Colocou só o vídeo Ali mano Só a fotinha de política Eu falei mano Eu não saia de casa Não mas eu juro Que eu fui procurar Na internet Pra ver se você Tinha se candidatado mesmo Eu falei mano Não é possível Ele tá fazendo Muito campanha Política mesmo Aí eu saquei Aí eu falei Não, não tá na internet Não tem nada Dele ser candidato É marketing Música E sem contar Que tá na constituição Tá ligado O candidato A presidência da república Tem que ter mais de 35 anos Então tipo assim Tu olhasse a constituição lá Os requisitos Pra poder se candidatar Tá ligado Já acabava Já via que era Que era farsa Mas isso até mostrou Valeu pra mostrar Como a rapaziada Acredita em qualquer coisa Que aparece na internet É Nossa Cusão Essa aí foi uma crítica Foda Né Tipo uma crítica por trás Mas pô galera O papo tá muito bom É Infelizmente A gente vai encerrar A entrevista contigo Irmão Mas aí Fica O nosso carinho eterno Por sua pessoa Por sua família Por tudo que você tem construído E Acompanha aí galera Todas as mídias sociais Do Nicolas Fala aí Seu Instagram Seu Twitter Seu canal Instagram Nicolas Walter MC Twitter Nicolas Walter MC Tiktok Nicolas Walter MC Só não vou passar meu Whats Porque fica foda Mas assim Facebook também lá Canal no Youtube Nicolas Walter E vocês veem que a minha vida Gira em torno do meu nome Eu sou o Alé Mais Rima E esse é o bagulho Rapaziada Segue lá Seguindo o bagulho doido Aí Spotify também Procura Nicolas Walter lá E tamo junto Rapaziada Tamo junto sempre Brother Gratidão máxima E é isso galera Obrigado de coração mano É nóis família Tamo junto vamos gerar É nóis mano Hey Gris Drop it to love